Fala galera de Rondonópolis, beleza? Aqui é o Bidu do canal Cebola Frita pra convidar todo mundo pra participar prestigiar loucamente do evento J-Pop Day A quinta edição do evento já, olha só tudo vai acontecer na quadra da Unique beleza? No próximo dia 15 de outubro no período vespertino das 13 horas em diante e você vai ter lá diversas atrações ó, loja Otaku geek, nerd, você vai ter mangá, você vai ter oficina de mangá lojinha pra vender também mangá haja mangá na sua vida, meu querido você vai ter participação de grupos de fora ó, daqui de Cuiabá vai o grupo Kazejin levando muito cosplay pra todo mundo aí de Rondonópolis, beleza? Além disso, sorteios de brindes quiz interativos uma grande quantidade gigantesca cabulosa de atrações aí em Rondonópolis não perde o evento é dia 15 agora na quadra da Unique não fica de fora cabeçudo olhudo e coisa feia Viva o Rio Vermelho até a próxima parou parou e aí e aí